Música Chegamos e a gente já começa o programa falando sobre um tema que muita gente ama. Quando a gente pensa em Iemanjá, é uma coisa que transborda o coração, não é, galera? É a grande mãe das águas, todo mundo aí ama, tem uma admiração, um carinho, uma figura que fascina. Além dela, existem outros orixás também, para as pessoas que são mais entendidas do tema, que se simpatizam. Vão conhecer aí Oxum, vão conhecer Oyá, Oyansan, Nanã. E o Pai Juca vai nos explicar quem é quem e como você pode atrair o auxílio de qualquer uma delas na sua vida. Se você quiser perguntar algo para o Pai Juca sobre o tema, ó, está liberado o WhatsApp, vamos pôr aqui na tela para você. Código 11, número 962710106. Manda para a gente sua mensagem nos dizendo de onde você está acompanhando o programa. Queremos saber qual cidade, qual bairro, se é pela TV, site ou aplicativo, tá? Bom dia, Pai Juca, tudo bem? Bom dia, bom dia, Edu, bom dia a todos vocês que acompanham o programa, né? Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz dia das mulheres, né? Verdade. Que é amanhã, dia 8, dia 8 de março. Então, eu escolhi esse tema de falar da força feminina para prestigiar as mulheres, né? A força feminina, a força dessas mulheres, dessas guerreiras, né? Das nossas deusas, dos nossos orixás, no que acreditamos. Então, quando a gente vai falar em força feminina, independentemente do segmento gênero mulher, mas a força feminina é a força que carrega, né? A mulher, ela é geradora, a mulher, ela possui útero, ela conduz a vida à terra. Então, quando a gente pensa nisso, de uma força feminina ligada à espiritualidade, nós já estamos ligados com o nosso nascimento, com o útero, com aquela que nos escolhe também, né? Porque os nossos orixás, as nossas deusas, elas nos escolhem. Então, se elas nos escolhem, a gente já nasceu com aquele destino lindo. Entre em Ansan, Oxum, Iemanjá, Obá, Euá, Nanã, e todas as divindagens femininas, tem muitos também Otim. Então, a gente vai falar um pouquinho, vou começar um pouquinho por Nanã. Por que Nanã? Nanã é a senhora que representa as vozes, né? Representada por nossas avós. Então, o Nanã é o orixá da sabedoria, é o orixá mais antigo. A Nanã é o orixá da criação do mundo. O que nós conhecemos, nós seguidores do Candomblé, é que Nanã pilou o barro para surgir o homem. Então, cada segmento, cada estudo, a Bíblia vai dizer uma forma, o Candomblé é outra, mas o mais importante é a gente estar ligado ao nascimento, à criação do mundo, a criação disso tudo, né? E a gente depende um do outro. Quando eu falo em mulher, eu não estou desmenosprezando de forma nenhuma a força masculina, mas eu costumo também dizer aos filhos, amigos, que todo homem dentro de si, ele tem a força feminina. Então, quando eu falo em força feminina, não é ligado à sexualidade, mas sim ao carinho, ao amor, né? A sensibilidade. Porque a mulher é mais sensível do que o homem. Isso aí é fato constatado, isso é real. A mulher sensibiliza mais. Então, quando a gente vai falar Nanã, Nanã com sua sabedoria, ela é a força avó, é aquela força mãe da mãe. Então, imagine Nanã neste mundo aqui da gente. Então, para você que acompanha, acredita, tem devoção em Nanã, as cores de Nanã são azul, branco e lilás ou roxo. Dias da semana, sábado, dia da semana, banho para Nanã, violeta, conhece aquela flor violeta? É importante fazer um banho. Por que esse banho para Nanã? Para tirar dores nas pernas, o cansaço, tristeza, melancolia. Então, aí falamos um pouquinho de Nanã. Agora vamos falar um pouquinho de Emanjá. Vamos. Qual que é a cor mesmo de vela? Lilás ou violeta, né? É, lilás, roxo, branco e azul. É as cores de Nanã. Olha aí, a figura de Nanã na tela. Nanã é linda. Nanã é o Eurixá da sabedoria. É muito ligado à paciência. E é muito importante. Quando a gente está numa fase difícil, é para ela que a gente tem que recorrer? Sim, para ela. E aí podemos fazer uma oração, um pedido, acender a velinha? Podemos acender vela, colocar água. O Pai Juca fala muito sobre água, tá? Eu reafirmo que a água é o elemento que nos liga entre a terra e o universo. Então, todos os nossos orixás estão ligados à água. Então, é muito importante, sempre que você vai fazer uma oferenda, que você vai fazer algum pedido ligado ao orixá ou à força espiritual, use água. No candomblé, nós usamos água na quartinha. Então, a gente depende da água. Porque, de repente, a pessoa fala, nossa, mas tudo o Pai Juca manda colocar água. Todos nós que somos adeptos do candomblé ou da umbana, nós trabalhamos com o quê? Com água. Antes da nossa incorporação, existe a bebida da água. Depois da incorporação, a água, que a água nos revigora, ela nos traz novamente. Então, a água purifica. Então, para a nanã, um copo com água. É a forma mais simples que eu posso orientar para cada um de vocês. cores azul, branco, lilás, roxo. Comida para nanã. Você pode colocar frutas. Porque existe um prato, sim, que é feito um mingau de nanã, que é feito com fubá branco, com leite de coco. São específicos, assim. São mais para a coisa do candomblé. Isso, então fica... É só para dar um breve relato, para que vocês saibam o conhecimento, tenham conhecimento. Hoje em dia, a gente tem um vasto caminho também de pesquisas com internet, é legal. E pipoca. Nanã também usa pipoca. Pipoca é atribuída ao orixá Nanã, Iobaluay e Iomolu. Muito legal. Então, gente, às vésperas aí, né, do Dia da Mulher, estamos falando sobre esses grandes orixás femininos. Falamos sobre nanã, agora vamos falar sobre... Iemanjá, vamos falar um pouquinho sobre Iemanjá, né? Grande mãe das águas. Iemanjá é a mãe soberana, é a mãe que acalenta, é a mãe que acolhe. A deusa do mar. Olha a imensidão que tem o mar. Imagine o coração de Iemanjá. Iemanjá é a grande mãe. As filhas de Iemanjá são grandes guerreiras, são mulheres de luta, são mulheres de batalha. São mulheres que, quando amam, elas dedicam o seu amor de verdade. Edu, quando elas não simpatizarem, é melhor deixar lá que a fúria do mar está sendo despertada. Então, assim, Iemanjá é ligado ao nosso ori. Todos nós somos filhos de Iemanjá. Todos nós dependemos dessa força desse orixá. Existe uma ritualística dentro do candomblé que se chama-se Bori. E ele é dedicado a Iaori, que é um caminho de Iemanjá. Ou seja, Iemanjá é ligado à nossa consciência, ao nosso ori. O nosso coração também é muito importante. As cores de Iemanjá é branco, azul, verde, água. É peixe, né? É o prato principal para Iemanjá. Flores brancas, perfumes, champanhe. É aquilo que eu relatei num programa anterior. Quando as pessoas forem fazer oferenda no mar, não, por favor, não joguem a garrafa de champanhe. E não coloquem aquele cesto. Por mais que você ache lindo, faça de uma forma. Jogue o líquido sobre o mar. É muito mais importante para a natureza. Então, principalmente, quando nós ligamos com oferendas orixás da água, Iemanjá. Quando a gente vai lá, as pessoas às vezes querem levar lá um caminhão de rosas. Eu respeito e digo para vocês que não é a quantidade e sim a qualidade. Então, vamos respeitar o ambiente, vamos respeitar a natureza. Não tem a necessidade de levar 40 rosas. Podemos levar uma e ofertar o mar. Se você quer levar, é um direito seu. Não quero que ninguém diga, ah, o pai joga... Não, não proíbo ninguém. Eu simplesmente digo que todos os trabalhos ligados a umbana e camamblé não é quantidade, e sim qualidade. É o coração. Quando você entrega o coração à sua espiritualidade, às suas entidades, às seus orixás, tudo é muito bem aceito. Então, Iemanjá é a mãe do equilíbrio. Comidas para Iemanjá? O peixe. Peixe. Manjar branco também? Manjar branco também, Edu. Manjar branco também. Manjar branco é um dos pratos mais conhecidos para Iemanjá. E existem algumas doutrinas, algum conhecimento, que a gente não oferta o que é protegido pela mãe. Então, existem várias pessoas que podem dizer, nossa, ele falou para eu colocar o peixe. A mãe não mata os filhos. Então, eu também tenho esse segmento, esse conhecimento. Iemanjá não quer a morte dos peixes, porque se os peixes são os filhos delas, são acariaciados por elas, protegidos por elas, como que nós vamos matar o peixe e ainda ofertar para Iemanjá? Como que a mãe vai olhar o seu próprio filho ali num prato? E se ela é a protetora da fauna marítima, da flora? Então, eu também sou ligada ao Manjar branco, também sou ligada à Canjica e Iemanjá. Então, eu digo, respeitando a todos vocês, meus telespectadores, vocês que seguem o caminho religioso, deixo bem claro. Cada um deve seguir a doutrina da sua casa, orientação do seu pai e mãe de santo. Agora, você comentou que ela é a mãe dos oris, né? Sim. Quando a gente está com a cabeça meio tumultuada também, meio cheia, às vezes o pessoal fica até meio atrapalhado, né? Dá uma ansiedade, ou depressão, tristeza. Eu tenho visto as pessoas, né? Parece que nesse momento que a gente está vivendo, muito desesperadas, né? Nesses dias, ontem estava aqui no shoppingzinho aqui ao lado, né? Fui almoçar após o programa e aí uma pessoa gritando, sabe? Assim, da praça de alimentação até a porta de entrada do shopping e ela fala, ah, vê, eu sou a maior caloteira que existe, gritando, gritando. Então, parecia que estava desequilibrada mesmo. E as pessoas também se preocupam muito. Acho que dinheiro é uma coisa que está afetando muito a cabeça das pessoas. Amor, né? Também estão muito carentes e muito preocupadas com a economia. Tem gente que pergunta para a gente nas consultas, né? Ah, o Brasil vai melhorar? Porque se não for, eu quero mudar. Como que vai ser agora esse governo, né? O que esperar daqui para frente? Então, as pessoas estão muito desesperadas. O trabalho com o Emanjá pode ajudar nesse sentido? Pode ajudar e muito. Porque o Emanjá, ela traz o equilíbrio emocional. Ela traz o equilíbrio para o nosso ori. Se nós estivermos bem, tudo vai fluir. Então, o mais importante. Todos vocês têm em casa canjica ou têm acesso ao milho de canjica branco. Cozinhe o milho de canjica branco. Escorra, pegue aquela água. Misture com perfume de alfazema, açúcar. E banhe-se o seu ori da cabeça aos pés. Este banho é para trazer um equilíbrio ao seu ori. Isso vai fortalecer com que você se sinta mais seguro e mais forte para tomar algumas decisões. Tá? É muito importante. É um banho simples, mas é um banho de uma eficácia maravilhosa. Faz bem para todos vocês que estiverem aí desorientados, preocupados, ansiosos, desorientados, estiverem de uma forma, despertando uma forma agressiva. Então, que cada um de vocês possam encontrar o equilíbrio através desse banho. Água de canjica, alfazema e açúcar. Então, gente, é água de canjica, alfazema e açúcar. Cabeça aos pés. Cabeça aos pés. Ótima indicação. Vamos nos cuidar, né, Zé Lá, pela nossa saúde mental também, porque essa vida moderna, ela vai desequilibrando as pessoas. E a gente precisa se cuidar. Galera, falando em se cuidar, na Brasil Esotérico, você encontra vários itens para você se cuidar. Tem itens para fazer defumação, como salve a branca, limpar a energia da sua casa, palo santo para você harmonizar o lar, estátuas de deuses diversos. Falamos de Emanjá, lá você encontra. Tá? Falamos já de Nanã também. Dos orixás que falaremos, Yansã, você encontra também estatueta de Oxum. Então, você que quer cultuar esses deuses da natureza, ou entidades de Umbanda, de repente, anjos, santos, mestres ascensionados, deuses e deuses, budas, lindíssimos. Além de fontes, itens do Feng Shui, da radiestesia e da radiônica. Tem oráculos e livros também, para você aprimorar o conhecimento. E ótimas opções para presentes. Você já acessou ao site? Se não, acesse agora mesmo, brasilesotérico.com. E se você utilizar o cupom que eu vou te passar agora, você vai ter 10% de desconto nas compras feitas pelo site. Ó, tá aparecendo. Astral Cupom. Só você colocar lá. Aplica que vai entrar esse descontão. Você recebe rapidinho, no conforto do seu lar. Agora, para quem está próximo aqui em São Paulo, vale fazer a visita. A Brasil está na rua Ouro Grosso, 180, no Parque Peruxi. O site está aqui, brasilesotérico.com. E lembrando que, por ser distribuidora, tem ótimas condições para o seu negócio. Você que tem uma loja, que quer revender, entre em contato. Pensou em artigos esotéricos? É lá mesmo. Brasil esotérico. Galera, estamos aqui com o Pai Juca, de Oxóssi, falando sobre os orixás femininos. Nessa época, que estamos próximos ao Dia da Mulher. Dia para você reverenciar essas forças que comandam a espiritualidade feminina. Quer mandar pergunta para o Pai Juca? Código 11, número 962-710106. Mas não é consultinha, não. É pergunta sobre o tema, sobre rituais, sobre devoção, sobre os orixás. Pode mandar, que já já nós vamos responder algumas. Pai Juca, qual que é o próximo orixá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Inhansã, sobre Oyá, a deusa dos astros. Olha aí que linda. Deusa dos astros, do vento, ligado ao fogo. É um orixá astuto, né? Quando eu digo astuto, é aquela mulher poderosa, aquela mulher empoderada, aquela mulher decisiva. As filhas de Inhansã também são guerreiras, são mulheres decididas. São mulheres que passam por questões emocionais, mas elas se sentem, elas conseguem descobrir dentro de si mesmo a segurança, a solução. São mães protetoras, filhas de Inhansã, são mães protetoras, são aquelas mães realmente, aquelas que querem acolher aqui, ó, e ter você somente pra ela, ela quer ter aquele ninhozinho pra ela. Então, Inhansã, o elemento é fogo, dia da semana, quarta-feira, as cores de Inhansã. Cor de rosa, branco, vermelho e marrom. Coral, cobre, né? Inhansã tem aquele vasto mundo de cores, né? Então, são cores ligadas ao fogo, são cores ligadas à terra. Inhansã é muito guerreira. É rainha, né? É rainha porque se casou com Xangô, aquela história que todas as pessoas já sabem. E oiá, pra oiá. O que nós podemos fazer pra pedir pra oiá? Pedir na oiá, acender uma vela branca, uma cor de rosa, uma vermelha, enfim, o que o seu coração determinar. O prato principal pra Inhansã é acarajé. Olha que delícia, é um monte das comidas deliciosas. Acarajé, no azeite de dendê, né? O famoso acarajé da Bahia, aquele com pimenta, né? Que minha mãe Inhansã gosta muito. Mas também temos um prato simples que a gente pode colocar pra Inhansã. Vatapá, nós podemos colocar pra Inhansã frutas, maçãs, mangas vermelhas, tudo ligado ao vermelho. Inhansã é um orixá quente. Então, Inhansã, ela traz este caminho novo pra gente. Pedir, ajoelhar. Numa quarta-feira, se coloque no melhor lugar da sua casa ou do seu ambiente profissional. Sente, mentalize. Põe a vibração de oiá no seu caminho pra que ela traga as melhores energias sobre você. Perfeito. Então, a gente pode recorrer a ela quando precisar de uma dose de energia, uma força extra, né? Pra você conseguir concluir aquele projeto, dar iniciativa em alguma coisa. Quando você sente que você tá pra baixo, sem pique, sem gás, que é uma guerreira, né, Pai Juca? Sim, Inhansã é. Inhansã é uma orixá guerreira, uma orixá da guerra, ela carrega uma espada com ela, né? Inhansã é acolhedora, acolhedora até no plano espiritual, né? Nós falamos dentro do Candomblé que Inhansã acolhe os egumes, ou seja, ela tem a acolhida após a sua partida. Então, se Inhansã acolhe neste mundo, quem dirá no outro mundo? Que todos nós um dia iremos, mas não sabemos quando. O mais importante é a gente conquistar bons amigos, né? Sejam materiais ou espirituais. E a grande mãe acolhedora é Inhansã. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Inhansã do balé, né? Sim. Então, é aquela que mora no cemitério, aquela que a gente pede licença, então a gente tá sempre lá. Perfeito. Já já vamos saber sobre mais um orixá, Oxum, hein? Já já. E você, tá se identificando aí com os orixás femininos? Já já a gente também vai comentar alguns traços de personalidade das pessoas que são regidas por cada uma delas. Tem mensagem aqui, ó. Agora é a Vanderleia Cecília dos Santos. Ela é do dia 19 de outubro de 66. Bom dia, Edu e Pai Juca. Qual a melhor erva para o meu oriço? Sou de Carapicuíba, São Paulo. Tô assistindo pelo Canal 33. Bom, eu acredito que depende do que você tá vivendo e que pra isso uma consulta seria o adequado, mas que tem ervas gerais, né, Pai Juca? Sim, sim, temos ervas gerais. Bom dia, Vanderleia. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero te dizer assim, se você já segue uma casa espiritual, busque orientação. Caso contrário, o Pai Juca vai te orientar agora um banho que serve pra você, independente da situação que você esteja vivenciando, que é o banho de manjericão. Você pode lavar o seu ori com manjericão. Isso vai te ajudar em questões emocionais. Isso vai te ajudar numa reestruturação. Então, você vai quinar o manjericão, aquela erva que muitas vezes é um tempero, né, que as pessoas usam pro molho. Então, é muito conhecida. De fácil acesso em supermercado, feira. Você vai quinar, vai colocar um pouco de água, depois você vai lavar o seu ori. Então, eu tô até fazendo mais ou menos igual, porque eu sou muito espontâneo. Você vai lavar o seu ori e mentalizando tudo o que você deseja de bom. Tá bom? E qualquer dúvida, tiver necessidade, curiosidade, pode me procurar. Perfeito. Já, já vou passar os contatos do Pai Ju, hein, galera? Vamos falar de Oxum? Vamos falar, sim, de Oxum, a deusa do amor, a deusa do ouro. Uma das orixás também mais procuradas, né? Porque todo mundo, quando se lembra Oxum, se lembra do quê? Do amor. Então, imagine amanhã, dia das mulheres, a gente saber que pode pedir a Oxum um caminho, né? Pode pedir a Oxum um amor, né? Quando eu digo um amor, não é simplesmente só um amor homem-mulher, um amor nesse sentido. É um amor de uma forma geral, porque o sentimento amor é de uma forma geral. Não pra você namorar, enfim. Então, Oxum é ligada ao amor. Oxum é ligada ao útero, ao nascimento, à fertilidade. É a mãe que é fértil, né? Oxum é das águas, das nossas águas, o que nos mantém vivos. Então, Oxum, dia da semana, é sábado, as cores de Oxum é dourado, é azul, amarelo, enfim. Antigamente, a gente seguia muitas regras das cores dos orixás. Hoje, com o passar do tempo, eu vejo que em determinadas casas, elas não atribuem mais as cores. Está colocando num mundo colorido, coloca várias cores. Então, assim, cada um segue as regras de sua casa. Quando a gente vem a um programa de televisão, a gente não vem falar da minha casa, eu venho falar de uma forma geral. Pra todos vocês que sejam telespectadores, se simpatizarem com a minha pessoa e verem o entendimento que as cores de Oxum é amarelo. Oxum é a vida, Oxum é a alegria, Oxum é o amor, Oxum é a sabedoria. Pra Oxum, flores amarelas, flores de girassol. O que eu posso fazer, Pai Ju, com banho pra Oxum, pra Oxum me ajudar a calentar o coração e o amor? Não é mais fácil? Sim, ótimo. Então, uma rosa amarela, canela, canela em pó. Canela em pó, ela é atrativa. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, passa canela nos pulsos pra se tornar atrativa. É real, gente, tudo isso é real. Então, misture ele com a rosa amarela. Primeiro, ferva a água. Com a água já fervida, você vai colocar a rosa amarela, tira as pétalas e coloca, adiciona um pouquinho de canela em pó. Adicionou, deixa esfriar e banhe-se. Vão perguntar assim, Pai Ju, o banho pode ser da cabeça aos pés? Este banho pode. Por quê? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, eu costumo dizer, quando a cabeça não pensa, quem sofre é o coração. Então, pra que nenhuma de vocês sofra e diga, foi o Pai Juca quem ensinou o banho, coloque a sua cabeça no equilíbrio também pra ter certeza de quem você quer, de quem você quer estar próximo, de quem você realmente quer atrair. É o Oxum. Ótimo. Dada a recomendação aí pra você. Agora você já sabe cores das velas, já sabe qual orixá é qual, né? E pra quem você deve recorrer de acordo com o que você tá vivendo. Então, falamos de Iemanjá, Oxum, Nanã e Yansã. Pai Juca, como que é assim a personalidade das pessoas, filhos ou filhas, de cada um desses orixás? Nanã. São filhas muito carinhosas, são de uma extrema paciência, tá? As filhas de Nanã é ligada à avó. Então, essa é a característica mais próxima. Iemanjá, é aquela mãe soberana, mas é muito ciumenta, são de personalidades controladoras. Personalidade de uma filha de Yansã, é guerreira, é determinada, ela realmente quer, ela tem vontade. Então, assim, sentimentalmente fechada. Filhas de Oxum, são empolgadas com o mundo, são ligadas aos sentimentos, mas elas se empolgam, elas vivenciam assim, elas criam alguma ilusão sobre o mundo do qual não existe, do qual elas precisam pisar um pouco mais na realidade delas, entendeu? As filhas de Oxum são carinhosas, são amigas, são companheiras, mas uma personalidade bem clara de Oxum, elas são vingativas. Ok. Então, fiquem ligados aí, não provoque, não cutuque aí a onça com vara curta. Aproveite o dia de amanhã, o Dia Internacional da Mulher, para você fazer honraria a algum desses orixás que você esteja precisando se conectar, ou quem sabe até com as quatro, por que não, né? Sim, sim, com as quatro. Licença só um pouquinho, você falou em questões políticas, então eu quero aproveitar este momento, que amanhã, né, o Dia das Mulheres, se é determinado esse Dia das Mulheres na Terra, também vai ser louvado no plano espiritual, porque a maior parte das entidades vão lá, as pessoas cutuam, levam uma rosa, agradecem aos orixás. E eu quero dizer em questões políticas, é muito fácil a gente querer uma melhoria para o Brasil. Se a gente, todo mundo que é ligado à espiritualidade, não emanar uma energia vibratória positiva, nós não vamos ter melhoria. Eu acredito muito na energia espiritual, eu não culpo políticos, independente de qual seja. De partido, de direita, de esquerda. Independente, eu acredito que nós transformamos o mundo. Se a gente é capaz de transformar uma vida, por que não milhões de vidas? Então vamos todos amanhã, numa comunhão, pedir, agradecer e levar para o universo melhorias, pensamentos positivos ao nosso país. Vamos deixar de pensar na negatividade, ou questões políticas, é esse ou aquele, mas vamos pensar num conjunto, a gente. Quem sofre, somos nós. Então eu peço que todos vocês que acompanham esse programa amanhã, peçam às deusas, peçam aos orixás femininos, mudança, transformação, peça respeito pelas mulheres, peça sim, peça com vontade. E tenha certeza que nós vamos conquistar. Até porque, gente, se for pensar, a gente está num governo, a gente está num momento polarizado. No governo antigo, tinha muita gente insatisfeita. Nesse, também tem muita gente insatisfeita. Então, está muito difícil, né? Porque a energia da insatisfação está muito forte. É bem complicado. Então a gente precisa mudar. Antes de culpar o A e o B, a gente precisa nos transformar. Então vamos vibrar todos juntos. Amanhã é um dia maravilhoso. Março é um mês maravilhoso. Março é um mês do ano novo astrológico. Então vamos emanar energias. Vamos aproveitar cada segundo deste mês para a gente poder transformar os que vêm aí adiante. É isso aí. Fazer a nossa parte. Agora, você também pode se cuidar energeticamente, espiritualmente, frequentando também uma boa gira, um bom local para você receber ali um passe e ir na casa do Pai Juca. Isso acontece semanalmente, né? Semanalmente. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. Toda segunda, 19 horas. Para você ter mais informações, você pode segui-lo no Instagram. Instagram, arroba Pai Juca. Qual que é o WhatsApp? É 11-9-97-24-70-37. 11-9-97-24-70-37. Manda uma mensagem, gente, para o Pai Juca, para você saber mais informações. Pegar o endereço do terreiro. O terreiro fica na Brasilândia. Na Brasilândia. Fica na Brasilândia. É fácil acesso? De fácil acesso. Muito fácil. Tem que se inscrever antes para ir ou só chegar? Não, não. Só chegar. Não é cobrado nada. Todas as segundas-feiras, aberto ao público, tá? Nós temos sessões de umbanda, que é com preto velho, com caboclo, baiano. Cada semana é uma entidade. Mas a gente vai estar de portas abertas para receber cada um de vocês que precisarem da minha palavra, da minha orientação. As portas estão abertas a todos vocês. Então, gente, siga lá. Arroba Pai Juca. E também você pode marcar atendimentos com ele. Pai Juca joga também, né? Joga, joga. Joga, sim. Muito legal. Obrigado, viu, Pai Juca, pela vinda. Eu agradeço pelo carinho, mais uma vez, nessa quinta-feira maravilhosa. E, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres do nosso mundo, do nosso Brasil. As mulheres materiais e as mulheres espirituais. Eu tenho muita gratidão. Sou gerado por uma mulher. Então, a gente tem que ter muita gratidão às mulheres. As mulheres são as rainhas do mundo. São as que possuem o útero. São as que determinam o nosso destino. É isso aí. Então, gente, vamos aproveitar e celebrar amanhã esse dia e pedir para os orixás femininos, para as deusas, abençoar aí toda a mulherada à nossa volta, para que tenham bastante força, saúde, para conquistar ainda muita coisa. A gente vai para um rápido intervalo. Falando em mulher, já já, Rose Lazarine. Vai atender você com o pêndulo. Pode mandar a sua pergunta no WhatsApp, tá? Nome e data de nascimento. Pergunta objetiva no 119-6271-0106. Estamos esperando. Até já, já já. Legenda Adriana Zanotto